Se a mim me tocar pela uxibo de uma gaita veiaca Gasguita de fole, comigo não tem de tronqueira Atropela em mangueira, sampa do delote Eu trago ao tranco a mirada de uma sombra estirada E o romance a capricho, sou tipo flor de gaúcho Louco de macanudo, criado em buchincho Comigo não tem de floreio e qualquer negaceio Tem gaita e com bicho Eu trago uma escrita charrua Numa rastrapampa xairada e refrega Um baita estadão de fachada Com a égua enciliada, pateando uma cega A alma atada, acordeona, acampiando as bocona De gabarcito nas pedras Chora, gaita veia Pufa e prende-me contra a falta em vidro Contra a falta do resto E o bailongo se estende, deixando de lambuja As alpargata barbuda e o coração desdomado De uma morena cor de cuia Galponeando Se a mim é tocar pela uxibo Duma gaita veiaca Gasguita de fole Comigo não tem de tronqueira Tropeira e mangueira Samba do delote Eu trago ao tranco a mirada Duma sombra estirada E o romance é um capricho Sou tipo flor de gaúcho Louco de macanudo Criado em buchicho Comigo não tem de floreio E qualquer negaceio Tem gaita e cambicho Eu trago uma escrita charrua Numa rastrapampa xairada e refrega Um baita estadão de fachada Com a égua enciliada Pateando uma cega A alma ratada acordeona Campeando as pocona Pega marzinho nas pedras Chora gaita veia Contra falta em vidro Contra falta o resto E o bailongo se estende Deixando de lambuja As alpargata barbuda E o coração desdomado Duma morena cor de cuia Galponeando a lomargo Galponeando a lomargo Chora gaita veia Pufa e prende o ri Contra falta em vidro Contra falta o resto E o bailongo se estende Deixando de lambuja As alpargata barbuda E o coração desdomado Duma morena cor de cuia Galponeando a lomargo Galponeando a lomargo